Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Matazedeu e hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal de Minecraft Pocket Digital E galera, hoje estou aqui no mapa de PVP com um cara de olho laranja e de um olho verde Esquisito E com o nome AdrianRDMendes1 Nome familiar, não? Ah, lembrei de um canal no YouTube, o canal é muito ruim, velho Tô brincando, galera, eu tô aqui com o meu primo Meu primo, que o canal dele é bom, vai tá aí na descrição o canal dele O canal dele vai tá aí na descrição, galera Aí, galera, na descrição o canal dele E também... E galera, como vocês podem ter visto aí, eu entrei numa nova team, né? Um time, um novo time aí no YouTube Que chama hashtag Sky É, eu entrei Pra resumir Parece como uma adaga Uma das suas espadas, tá E eu entrei, galera Então É... Quero ver se eu saio daí Ah, tem um botão aí do lado, né? Não Como é? Fez O mapa era novinho Baixei ontem Tinha um botão ali do lado Ele podia ter apertado o botão Nossa, velho E agora eu vou te... Agora não Só agora Bora PVP, vai Bora PVP, bora PVP Aqui, ó Vem aqui na arenazinha do Sonic Não, o Sonic é gente fina Só que faltava Placa de pressão Agora, Adriel O PVP vai ser o seguinte Vai ter um que correr E bater um no outro Tirar o PVP, vai Bota pra cá pra dentro, covarde Você não ganha velocidade Deixa eu ver Ah, tá Bora PVP, vai E você ganha também agilidade Que eu sei É, né? Para ser bobo Tira PVP, vai, velho Aleluia Finalmente Quem bateu em mim É, você tá lá tão lagado mesmo Só não sei quem que é Bota aqui, vai Pelo menos assim Você consegue Me bater, né? Agora passa Nas placas aí De novo Essa... Não, Phil Isso Deixa eu ver então Vai, para de mentir Para ser mentiroso Tá, primeiro aqui Vem pra mim Agora vai nessa arena aqui, Adriel Aqui, ó Vem aqui nessa arena O primeiro que derrubar o outro Pra fora, vence Por quê? Vai, eu vou dar uma chance Para você O botão aqui, ó Essa command block Aqui na frente Isso aí Botão aí Isso, isso, isso Você joga com o quê? Com a bolinha ou com o X? É, então Isso aqui, ó Que eu uso, ó Esse X Esse é a bolinha Deixa eu ver É com a bolinha Vai Vou dar uma chance Para você Vai, me bate Vai, bate Eu estou dando uma chance Para você ganhar de mim Nossa Quem diria Bom, galera Como o meu primo veio pra cá Passar o sábado E o domingo Aqui comigo Provavelmente ele vai ficar Até terça-feira Provavelmente Provavelmente ele vai acabar Nossa Aí também Eu não aguento Eu decidi fazer o seguinte, galera Ele joga Eu perguntei se ele queria gravar comigo Bateria Tá acabando Adrien Adrien Quanto que tá o seu celular? Morreu Morreu Caraca, velho Moleque é muito mole Bom, galera A gente vai usar Todas essas arenas Aqui E o vídeo vai acabar Beleza? Beleza, Adrien? Porque a gente já usou Duas Tem um botão aqui Vai, Adrien Fica no bloco de diamante Porque olha a plaquinha Lê a placa que tem Deve ter também Fique no bloco de diamante Estou no bloco E minha textura é uma maravilha Bonita pra caramba Desculpa, galera Tomei gripado Bom, galera Repetindo aqui O assistindo que eu participo Vai tá aí na descrição A Sky vai tá aí na descrição A VTM vai tá aí na descrição E a Rosmitos também Vai tá aí na descrição Então, Adrien Porque eu vou começar a PVP Ó, vai Já? Você também pode derrubar Nossa, volta pra cá, vai Ai, meu pai Ai do céu Ó, galera Ele é meu parente, viu? Eu esqueci de pular Eu vou lá pra aquele bloco de diamante Vai lá pro outro Vai Vai, vai Um, dois, três E já vai Tá, eu vou morrer Tá, eu vou com a mão Pode ir com a espada Eu vou com a mão Não é justo É justo sim Que você não tira PVP direito Um Você tem uma espada aí contigo? Dá pra mim pra garantir Você não vai Tá Tô Aí, ó Não peguei Ah, peguei de novo Tô Ó, galera Você viu o que eu tô tendo que passar, né? Diz que ele é meu parente Meu Geralmente Você tem aí contigo? Tá, vai lá pra ela Vai lá pro bloco de Dima Vai Ah, você já tirou pela sua vez Quanto? Nossa, quanto diferença Tá Vai 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 Jesus Velho, você morrer pra mim Fudir mais na mão Você é muito ruim mesmo Tô batendo Jesus Cristina Finalmente Vai me matar Ô, Adria Já vê esse buraco aí? Não, pode ficar na pontinha dele Ele é gente fina, né, velho? Esse aqui também que eu casquei sozinho Merda Minha mãe, ele não pulou Tá Você ganhou essa Você ganhou Minha espada Eu pego uma aqui Deixa Peguei Não, a sua nem quebrou? Ah, não É, a minha tá quebrando ali Tá, a minha mãe tá lagando Rebota Tá, eu já vou trocar aqui Olha, se eu fosse eu já trocava tudo de uma vez Tá, bora pra Pra essa arena Arena aqui, olha Você quebrou o vidro, né? Arena simples E o download do mapa não vai tá na descrição Porque eu não sei por mapa vai download Mas eu achei lá no Onlet No Onlet Arcangue Eu sempre estou lá Se você é inscrito meu Tem esse aplicativo Encontre lá Encontre lá MatheusRD Ou também no Multiplayer Master Que é MatheusRD E meu ID do Multiplayer Master Vai estar aí na descrição América Não, vai estar mesmo na descrição Tá naquela que você quebrou o vidro Tá, bora Aqui não tem nada Aqui ou você mata ou você morre Então vai ser a espada Ah, vai Vamos com a espada Tá, eu vou fazer o seguinte Eu vou ser em capacete Não, você vai com tudo Vai Um Dois Três E foge Já É, notei que você é vesgo O meu nunca bate Quando você tá perto ele não bate Bate Moleque é hack, velho Moleque bate Você é doido Que lag Tá com quase coração, moleque Ih, eu falava pra você Que eu fui comer pão Coloquei o capacete Também não mudou nada Vamos pôr outra, Aliana Tira uma print Que eu vou pôr depois Nessa parte Vai ali no coração Pra tirar a print Vem aqui Tá invisível então, né? Você tá correndo mesmo? Acho que eu corro mais rápido que você Bom, galera Ó, vou matar você Quanto que eu tiro de coração você? E agora, ó Tira uma print Vê se consegue Vê se consegue Vê se consegue Que assim? Tipo, morreu Eu morri Zé pequeno Foda Eu vou matar ele Tá, mais um que vai pro EVP Deixa ele pegar os itens Vai Adria Deixa ele pegar os itens Adria Ah, tá sem equipamento? Pega Eu tô gravando Ah, já era aí, Adria Ó, louco, Adria Só por isso eu vou te matar nessa arena aqui agora Ó, vem Vem que o vídeo Tá bom Falou que desconhecido Foi expulso Tá, vai pra um canto ali Go É PVP, fio Velho, não dá graça Tá, deixa você me bater Vai What? Bate 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 Agora eu Bom, galera Se você é um inscrito E sabe tirar PVP no MCP Você me avisa aí Você, mano Você fala aí nos comentários Você quer Você quer aparecer gravando um vídeo aqui comigo Tirando PVP comigo aqui Você fala aí nos comentários Ou fica correndo igual eu Ou parece um retardo Ô, você não Tipo, você não quer ser bobo Você não corre Ele não pula É isso que eu Nossa, deu até impressão Que ia entrar alguém Tá Galera Eu tô Adria, vai logo, vai Vai logo lá, vai Vai logo Vai lá pra arena Vai lá pra arena Vai lá pra arena Velho, o vídeo já tá com 15 minutos Gol 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 Bom, galera Continuando Se você é um inscrito Sabe tirar PVP no Minecraft P Que é o MCP Você me avisa aí Você tem muito problema Mas você me avisa aí também Porque daí a gente A gente vê aí A gente vê aí A gente vê aí, galera Pra mim gravar um vídeo aí Com vocês que sabem tirar PVP No Minecraft P Você que sabe tirar PVP Você é bom no PVP Você acha que você é bom no PVP no MCP Você me fala aí Me avisa aí Baixa o MCP O Multiplayer Master Coloca o skin no Multiplayer Master Manda Coloca nos comentários aí Eu vou colocar meu ID no Por que você tá sem armadura? Eu quero mostrar meu skin Ah tá Skin dele Que é feia pra caramba Nossa, que bosta Tá Se você sabe tirar PVP Eu já falei isso Meu ID do Multiplayer Master Vai estar aí na descrição Eu acho que vai ser a última coisa aí Da descrição O canal dele também Vai estar antes do meu ID Então, galerinha Já vou ficar assim Ah, Adria O que eles têm que fazer? Olha meu fone É do Bey10 Olha lá É do Bey10 Olha, Adria Aqui Antes dele sair do vídeo Duas coisas que eles têm que fazer Curtir, compartilhar, comentar E se inscrever no meu canal No meu canal, né? Também Não Também no meu canal Tá Deixar o like Deixar o like Compartilha também Compartilha com os amigos Bota o fone Para pagar E para te assistir Com o Marinho Com É O Marinho tá doido, parceiro? Ele tá doido, tá, gente? Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Mesmo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe, né? Deixa o seu like Fala um tchau aí Para a galera Adria O que que tá nessa placa aqui, velho? Essa Tim vai mudar de nome Sai daqui, velho Sai Sai Ih, galera Eu notei uma coisa Olha aqui, ó É o mesmo nome Da Tim Osmitos Aí, ó Osmitos, velho O símbolo aqui Da Osmitos, ó Ó o símbolo Da Osmitos Aqui, ó, galera Espada Ó Símbolo aí Da Osmitos Toma aí Bom, galera Eu acho que já vai acabando por aqui mesmo, né? Então Falou, galera Até o próximo vídeo Se eu achar o negócio aqui, né? Tchau Se eu achar o gravador aqui Como que eu tô tentando apertar naquele negócio De eu seguir Ah, ha, ha, ha Para de ser bobo, Adria Para Se eu achar o gravador aqui